Olá, população de Salesópolis, estou passando aqui para desejar para você meus parabéns, parabéns pelo aniversário dessa cidade que nós amamos, respeitamos e acreditamos que está no caminho certo, rumo ao desenvolvimento. Nós temos participado diretamente do desenvolvimento dessa cidade, ao lado do prefeito Vanderlon, dos nossos vereadores, das nossas lideranças, acreditamos que a cidade tem muito a crescer ainda, muito a desenvolver e muito a melhorar em todas as suas áreas, mas estamos no caminho certo, por isso desejo a todos vocês um feliz aniversário e conte comigo pessoal, tá bom? Valeu, parabéns!